Começou a putaria, cadê o pessoal que tá chegando aqui embaixo já? Ximaria! Eita! Leleu! Começou agora, viu? A gente vai descer agora! Mulher, tua mãe sabe que tu tá aqui, mulher! Cadê a mãe dela, hein? Mulher, quem te chamou o Leleu, hein? Eu me chamou, eu me raquei! Bebeu o soque! Cadê a sandália rasteirinha da menina, mulher? Minha gente, que coisa linda, viu? Começou agora! De menor! Eita, eita, eita! Vai virar o smurf daqui a pouco, viu? Boa, olha, você me desvindou, viu, meu irmão? Juntei meu dinheirinho, meu irmão, tô aqui, rapaz! Mais três mil bilhões, sacana! Você já tá na cerveja, sai daqui, saia! Não, meu irmão, tá aqui na minha disposição, homi, rapaz! Eu sou do gueto, ó! Eu já peguei arma, meu irmão! Não foi, né, não! Não foi! 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 É, vocês dançam em 2020 Eita caralho Cadê o conselho tutelar? Bora Bahia Alô Jum Não foi pivete Agora senta mais, senta, senta Senta, 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 senta Vai joga, vai joga Senta, 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 senta Vai joga Senta, 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 senta Falei 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 Você vai quebrar o chique Tava com saudade Faz teu nome, viu? Tem que vir até aqui, né, Caribeiro? Tamo junto Desde o início, viu? Sou fã desse cara, minha gente Dez de 300k, né? Dez de 300k Você vai dançar no palco hoje Seu sacana Toquinho não virou bailarina não, né, minha gente? Eita 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 Tem que respeitar a manga rosa, viu? Eita, caralho Eita Eita Eita